Conversa com o meu povo A Igreja e os tempos atuais A luz dos povos é Cristo Ensina o Conselho Vaticano II Por isso, este sagrado concílio reunido no Espírito Santo deseja ardentemente iluminar com a sua luz que resplandece no rosto da Igreja todos os homens anunciando o Evangelho a toda criatura Mas porque a Igreja em Cristo é como que o sacramento ou sinal e o instrumento da íntima união com Deus e da humanidade de todo gênero humano pretende a Igreja, na sequência dos anteriores concílios pôr de manifesto com maior insistência aos fiéis e a todo mundo a sua natureza e a sua missão universal E as condições do nosso tempo tornam ainda mais urgentes este dever da Igreja para que deste modo os homens todos hoje mais estreitamente ligados uns aos outros pelos diversos laços sociais, técnicos e culturais alcancem também a plena unidade em Cristo A atualidade dessas palavras da Constituição Dogmática Lumen Gentium do Conselho Vaticano II mostra a lucidez com que os padres conciliares os bispos participantes do Conselho certamente conduzidos pelo Espírito Santo abriram as portas da consciência eclesial a fim de que inserida no mundo altamente provocante e desafiador a Igreja dialogue com o mundo seja sinal de Deus e fermente com a força do Evangelho todas as realidades humanas Entretanto uma questão pode ser colocada com pertinência a respeito da face da Igreja a ser apresentada à humanidade de hoje Já não vivemos em época de cristandade quem sabe sonhada por muitos grupos e pessoas a pensar numa sociedade totalmente submissa às normas do Evangelho inclusive com o controle das estruturas sociais e políticas O pluralismo reinante é provocante a nossa qualidade de testemunho de forma a ouvir a todos dialogar compartilhar estabelecer pontes descobrir e salientar as sementes do Verbo de Deus que o Espírito Santo plantou em todas as partes do mundo e em todas as culturas não se trata de renunciar a nossa profissão de fé até porque só pode dialogar verdadeiramente quem tem clareza a respeito de suas convicções e sabe lutar por elas sem negar o direito dos outros a um modo diferente para enxergar a realidade há elementos novos técnicas de comunicação surgidas em nosso tempo e que antes eram inimagináveis a chamada aldeia global de que se falava há alguns anos já se tornou menor ainda para ser justamente imensa é a nossa casa e nela há de tudo sugerindo um processo de discernimento a ser assumido com muita lucidez a imagem do templo quem sabe a do mosteiro ou do convento ou lugar recolhido no qual não somos incomodados ou a igreja comprometida com poderes do mundo ou apenas uma estrutura clerical tudo isso entra em crise se não nos abrirmos para as perspectivas proféticas do concílio Vaticano II hoje atualizadas com o magistério dos pontífices que é magnífica e providencialmente tem conduzido a igreja ouvimos o Papa Francisco falar de igreja em saída cultura do encontro misericórdia de Deus que não se cansa de perdoar somos chamados a ir ao encontro das chagas existentes nas famílias e na sociedade mantendo-nos fiéis aos princípios do evangelho e a doutrina moral da igreja mas debruçando-nos com compreensão e bondade sobre a vida concreta das pessoas para ajudar o mundo a se elevar a dignidade por ele mesmo impensada pois essa dignidade nasceu do amor infinito da Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo Nosso Senhor no belíssimo discurso a respeito da vida em comunidade ouvida na igreja no Evangelho de São Mateus capítulo 18 versículos 1 a 35 indica perfis de grande atualidade para a presença da igreja em nosso tempo ela que é chamada a ser sal luz e fermento dos valores do Evangelho a face da igreja a ser apresentada será sempre a da misericórdia e do perdão o Senhor apresenta até um roteiro para a correção da pessoa que erra e infelizmente nem sempre somos fiéis a estes passos primeiro a correção em particular a sós depois a ajuda de duas ou três testemunhas em seguida a igreja comunidade de fé só então se pode dizer que a pessoa fica fora do relacionamento eclesial e digamos com clareza porque ela mesma se recusou não lhe faltando todas as oportunidades irmãos e irmãs há muitas pessoas sedentas de serem tratadas com tanta delicadeza e paciência em nosso tempo e também no coração da igreja a terra e o céu estão unidos é outro princípio da vida da igreja impressionante a condescendência divina quando Jesus une o discernimento o perdão ou a sua recusa nada menos do que as seres humanos como são os apóstolos e seus sucessores de um lado a grandeza e o risco do próprio Cristo de outra a responsabilidade dos ministros do perdão e das comunidades chamadas a testemunhar a reconciliação e o evangelho mais um passo nos conduz a uma presença de Jesus realmente revolucionária ele está presente entre aqueles que se reúnem em seu nome não tanto dois ou mais santos ou justos ou melhores do que os outros a tônica está no acordo decidir-se estar unidos em seu nome o que significa amar-nos mutuamente prontos a dar a vida uns pelos outros afinal de contas em outro lugar o Senhor afirmou que nisto conhecerão que sois meus discípulos se vos amarres uns aos outros podem as pessoas levantar perguntas sobre a doutrina outras vezes não aceitarão nossos ritos litúrgicos farão mil perguntas sobre a pregação que lhes é oferecida ficarão escandalizadas com a forma com que os bens da igreja foram administrados ou com os erros e pecados dos cristãos entretanto a força do amor recíproco com a presença de Jesus em nosso meio que depois se desdobra na oração que vem como fruto deste consenso da caridade esta é sem dúvida uma face brilhante e resplandecente da igreja a ser oferecida em nosso tempo esta face será a porta para a compreensão de todas as outras realidades de fato ele está no meio de nós meu irmão minha irmã permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo caríssimo irmão caríssima irmã hoje é um dia festivo para a nossa arquidiocese a santa missa às nove horas na catedral da sé e quem me acompanha bem cedinho sinta-se convidado a estar conosco na santa missa de apresentação oficial do novo bispo auxiliar da nossa arquidiocese de Belém do Antônio de Assis Ribeiro ele já está entre nós depois da sua ordenação ele já chegou aqui já está trabalhando já está fazendo visitas às paróquias visitas às penitenciárias e a apresentação oficial acontece neste sábado Deus abençoe o novo bispo auxiliar que chega com uma disposição impressionante para trabalhar para fazer o bem para ir ao encontro das pessoas eu agradeço muito a do Antônio pela sua disponibilidade pela sua prontidão todos se sintam então convidados a participar dessa santa missa hoje na nossa catedral da Sé às nove horas da manhã querido irmão querida irmã um abraço para a comunidade Maíra que faz nesses dias seu retiro seu encontro eu tenho a santa missa hoje à noite com essa belíssima e fecunda comunidade que ajuda tanto na evangelização em nossa igreja um abraço para todas as pessoas que fazem parte dela e hoje eu celebro a missa às dezenove horas com esta belíssima comunidade Maíra amanhã faço crismas na fazenda da esperança um abraço para todos que serão crismados para todas as pessoas que vivem na fazenda da esperança nossos benfeitores tanta gente que estará conosco amanhã aí na fazenda da esperança é uma grande alegria ver esses nossos irmãos que crescem na vivência da fé parabéns àqueles que são crismados aos seus padrinhos a todas as pessoas que participam dessa festa conosco amanhã à noite paróquia São Domingos de Gusmão a santa missa às dezenove horas da festividade São Domingos de Gusmão quem celebrará a santa missa estava marcada para mim mas quem vai celebrar essa santa missa é o novo bispo auxiliar paróquia São Domingos de Gusmão na Terra Firme receba com muito carinho o novo bispo auxiliar do Antônio de Assis Ribeiro perguntas que as pessoas nos enviaram Wellington de Belém qual é o certo fazer as peregrinações de Nossa Senhora nas casas ou na capela Wellington onde for oportuno onde quiserem nesses dias eu fui ao Banco da Amazônia sabe como eles fazem a peregrinação eles vão passando agência por agência e depois nas vésperas do sírio tem o encerramento com a missa que todos os anos eu celebro lá no Banco da Amazônia já pensaram? fazem uma agência do banco num dia no outro dia as pessoas fazem a maior parte fazem do jeito que eu acho muito bonito que é fazer nas 15 casas nas 15 famílias nós temos pessoas que fazem nas repartições públicas ontem eu fui a uma das penitenciárias e ali nós entregamos o livrinho e eu estava explicando para os presos que estão lá dentro das celas como eles podem acompanhar também as peregrinações do sírio então são várias possibilidades segundo o grupo segundo as pessoas que querem fazer desde que aproveitem esse tempo privilegiado que é de preparação para o sírio de Nazaré deste ano de 2017 com o grande tema Maria Estrela da Evangelização Luísa Carneiro de Belém por que não se deve tocar no Santíssimo Sacramento? Luísa eu quero explicar uma coisa que para mim é muito importante nós quando tocamos no ostensório é bom a gente entender isso aqui o ostensório é aquele objeto dentro do qual se coloca a hóstia consagrada o ostensório não é o Santíssimo Sacramento o pão consagrado ou o vinho consagrado Jesus se faz presente o vinho é consagrado o pão é consagrado o Santíssimo Sacramento é a hóstia consagrada ou o vinho consagrado e às vezes as pessoas fazem um pouco de confusão como se o objeto chamado ostensório aquele dentro do qual a gente coloca numa proteção chamada luneta você coloca ali a hóstia consagrada até para proteger então quando a gente está diante do Santíssimo Sacramento numa adoração se você está lá no fundo da igreja e o Santíssimo está no altar você pode adorar Jesus da mesma forma não é necessário obrigatoriamente que se passe com o ostensório pela igreja afora então é bom a gente entender o gesto de adoração não é o gesto de tocar com as mãos mas você estar diante de Jesus sacramentado rezar agradecer louvar pedir o gesto de culto ao Santíssimo Sacramento o mais importante é a Santa Missa quer dizer que a adoração não seja importante é importante mas o mais importante é a participação na Santa Missa e a comunhão onde você não toca no Santíssimo Sacramento mas se alimenta dele do corpo sangue alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo fizeram-me uma pergunta qual a diferença entre blasfêmia e heresia usar o nome de Deus em vão tratar com desrespeito a Deus o Pai o Filho e o Espírito Santo ou a Virgem Maria então você está blasfemando isso é blasfêmia o desrespeito a Deus heresia é você ensinar uma coisa que está contra a fé católica fé cristã se alguém disser que Jesus Cristo não é Deus essa é uma heresia quer dizer você está indo contra uma verdade fundamental da nossa fé cristã essa é a diferença entre blasfêmia e heresia Samara Vicente a faculdade católica abrirá vaga para 2018 só os seminaristas podem fazer ou somente católicos veja só Samara nós já temos leigos e leigas que estudam na faculdade católica temos cursos de filosofia e de teologia no futuro esperamos ter também outros cursos então a pessoa que quer fazer o vestibular ela pode fazer o curso de filosofia ou curso de teologia agora uma pessoa entra para o curso de teologia qual é a teologia que é ensinada na nossa faculdade a teologia católica certamente uma pessoa que não for católica não se sentirá bem ao fazer uma teologia que não corresponde à prática que ela tem então é natural agora se a pessoa chega lá e faz o vestibular e vai ter o respeito pela teologia católica não haveria problema no entanto é bom saber que ali é a teologia da igreja católica que é estudada o curso de filosofia é um curso de filosofia como os outros cursos de filosofia não há qualquer problema Lázaro Clemente de Belém faz uma pergunta que é recorrente já fizeram outras vezes o senhor fez um convite ao Papa para vir a Belém nesse sírio não não fiz nós fizemos um convite eu fiz por escrito já nos primeiros meses do pontificado do Papa Francisco um convite para ele visitar Belém numa ocasião que viesse ao Brasil mas vamos convir que seria muitíssimo complicado que o Santo Padre viesse aqui durante um sírio nós já temos mais de dois milhões de pessoas no sírio imagine as forças de segurança que complicações criariam para nós termos o Santo Padre aqui no sírio de Nazaré eu desejo muito que o Papa venha convidei fiz por escrito o convite e foi me dito que não está prevista uma viagem do Papa ao Brasil quando isso acontecer espero que nós sejamos contemplados com a visita do Papa Francisco mas não há qualquer perspectiva de marca de visita do Santo Padre ao Brasil pelo menos proximamente falava-se que o Papa viria para o terceiro centenário do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida mas isso também foi comunicado oficialmente que não acontecerá Nonato Rocha de Castanhal muitos católicos saem da igreja católica e vão para outras religiões pergunto será que o assédio das outras religiões é muito forte ou nós católicos não conhecemos a nossa e nos deixamos levar acho que as duas coisas nós temos o assédio de outros grupos religiosos que querem aumentar os seus adeptos a qualquer força nós temos uma presença capilar de igrejas evangélicas e muitas vezes nos falta o aprofundamento o conhecimento da nossa fé conhecimento da catequese conhecimento da Sagrada Escritura e aí as pessoas acabam se deixando levar por isso é que nós queremos estar presentes através das paróquias das comunidades dos movimentos dos serviços das estruturas de formação da igreja em todos os lugares para fortalecermos a prática religiosa dos nossos católicos Maria Luísa Rocha o que o tribunal eclesiástico faz o tribunal pode uma pessoa pode fazer um processo por exemplo com alguma coisa que o bispo tenha feito e que ela não concordou então se ela quiser ela pode entrar com processo no tribunal e aí o tribunal vai julgar se ela tem razão ou se não tem razão mas a maior parte das causas que chegam ao tribunal eclesiástico é de causas matrimoniais você sabe que o casamento é indissolúvel no entanto existem casamentos cuja cerimônia foi realizada no entanto estes casamentos não tiveram o valor sacramental porque aqui eu dou um exemplo para que as pessoas saibam direitinho se alguém foi constrangido a se casar a pessoa falou o sim ali diante do altar mas não queria se casar estava obrigada então essa pessoa é claro que o casamento não teve valor vamos imaginar que uma pessoa escondeu características essenciais ao matrimônio do outro lado escondeu o homem da mulher ou a mulher do homem se escondeu então o que que acontece houve um erro de pessoa eu pensava estar me casando com uma pessoa e no fundo eu descobri que ela tinha outra personalidade outras características então outro caso uma pessoa que se casa e diz não quero ter filho de jeito nenhum esse casamento é nulo depois se comprova que a pessoa tinha declarado isso claramente então faltou uma condição essencial para o matrimônio religioso o tribunal recebe essas causas vai analisar vai verificar e dará a sentença então quando um casamento é reconhecido como nulo a pessoa não tem mais aquele vínculo e pode depois contrair um novo matrimônio então só um exemplo de coisas que o tribunal eclesiástico pode fazer querido irmão querida irmã desejo um final de semana muito abençoado para todos mais do que tudo com a participação na vida da igreja na missa dominical abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém Amém